Olá, meu nome é Juan Carlos, sou motorista de aplicativo e eu sou cliente da Iturã já há um bom tempo. Eu conheci a empresa quando eu estava procurando um bom seguro, um bom rastreamento para o meu carro e eu pesquisei bastante e eu achei a Iturã, que é uma empresa confiável, que já está há um bom tempo no mercado e agora chegou a Liberty, que só veio para somar com a Iturã. Há pouco tempo eu precisei de um reboque e eu fui muito bem atendido, foram muito rápidos. Em questão de 30 minutos ou menos, o reboque chegou no local que eu estava, me levaram até a minha casa, prestaram toda a assistência, serviço excelente. E como eu falei, a Liberty chegou só para somar com a Iturã, que já era uma empresa boa e eu fui contemplado, ganhei um prêmio muito bom pela Liberty. E é isso aí, eu indico e confio.